Eu quero dizer também o seguinte, que a parte elétrica é prejudicial para o organismo. A parte elétrica, se a pessoa usa há muito tempo perto de aparelhos, como por exemplo, o celular é muito ligado à energia elétrica também. Então, qualquer aparelho que funcione pela eletricidade prejudica o corpo. Esses fios de alta tensão que vêm das usinas para as cidades criam câncer, por exemplo, porque criam problemas graves nas casas que são construídas debaixo desses fios enormes e, claro, que recebem dia e noite essa energia. Enquanto que, ao contrário, a parte magnética, portanto a magnetônica, traz a energia normal, natural, a energia que a gente pode dizer divina. Então, na questão econômica só, que dá mais assim, vamos dizer, menos gasto com dinheiro, tem muito mais a parte da saúde, que ajuda a conservação da saúde e melhora, então, a composição sanguínea, melhora o abatimento cardíaco, porque de onde que vem toda a energética de dentro? É do abatimento cardíaco que vem de fora. Essa energia que atinge o coração e que faz funcionar, porque o coração é o único órgão que não depende dos outros. Por isso que chama órgão das emoções e que funciona diretamente ligado à energia, vamos dizer, escalar, que o tesla descobriu e que é a energia chamada do afeto, né, do amor. Então, se a pessoa, de fato, quer ter mais saúde, devia evitar, né, ficar muito diante da energia elétrica e procurar o magnetismo. Legenda Adriana Zanotto